Olá, eu sou Cláudia Hausner, sócia diretora da HH Inteligência, uma consultoria especializada em Valuation. Queria falar um pouco da nossa metodologia, que é a metodologia de uma plataforma que desenvolvemos e ela constrói valor a partir da otimização de custo. Então, nós temos um caso de uma empresa de injeção de plástico que tinha um CMV na ordem de uns 80%. Quer dizer, é extremamente pouco eficiente a empresa. Quando nós entramos na empresa, nós estudamos não só o CMV, custo das mercadorias vendidas, como nós estudamos todas as saídas de caixa. Então, nós alinhamos o ciclo operacional, o ciclo econômico, o ciclo financeiro e como era esse processo de compra das matérias-primas necessárias para a empresa produzir. Nós conseguimos ter no CMV uma redução de 20%, então passou a ser 60% o custo das mercadorias vendidas. Nas outras despesas, nós conseguimos reduzir de 8% a 10%. Uma empresa que estava deficitária, praticamente sem valor, porque ela estava negativa em todas as suas contas, com uma perspectiva muito ruim, ela passou a ter uma construção, porque é um processo, a gente não consegue fazer instantaneamente, a gente tem que ir construindo em etapa. Ela conseguiu passar a ter valor e ser uma empresa cada vez mais interessante para os sócios e, obviamente, para o mercado, porque eles tinham o desejo de se vender. Em uma situação anterior, sem fazer esse processo, eles não tinham praticamente um valor para se vender. E a construção gerou, então, a oportunidade de eles estarem falando no mercado da venda da empresa. Se você acha que sua empresa tem interesse de melhorar seu resultado ou seu valuation, entre em contato com a HH Inteligência.